Presidente, agradeço a sessão do tempo pela liderança. Eu pedi para fazer de um assunto que também é importante para a nossa Comissão de Trabalho e Administração Pública. E chegamos a realizar uma importante audiência pública sobre este assunto, que é a PEC 32, a proposta de emenda constitucional, que o governo chama de reforma administrativa, mas que nós chamamos de deforma administrativa. E é deforma porque ela desconstrói a prestação de serviços públicos no Brasil. Se fosse aprovada, todo o recurso público que hoje é destinado às áreas de saúde, educação, assistência social e até mesmo parcelas do setor de segurança pública iriam para a iniciativa privada. O texto desta deforma administrativa é terrível. E o substitutivo que acabou aprovado na Comissão de Especial manteve todo o conteúdo negativo da deforma administrativa. Portanto, o resultado dela seria a privatização da prestação de serviços públicos. Porque aqui não há nenhum exagero. O artigo 37-A propõe explicitamente que o dinheiro do SUS, do Fundeb, pode, através de um convênio, ser repassado para escolas privadas ou para a iniciativa privada da saúde, o que não garante sequer gratuidade futura. Mas se ele vai definhar com o serviço público, o servidor público também passa a perder os seus direitos. E, assim, não há mais concurso público, não há estabilidade, não há carreira, promoção, progressão, férias, prêmio, absolutamente nada. Vira um trabalhador de terceira categoria, contratado por tempo determinado e sujeito à demissão, porque a avaliação de desempenho que ali está posta não é para a progressão da carreira e nem para melhorar o serviço público, mas para punir o servidor, para que ele seja liquidado enquanto categoria e que se passe tudo às mãos da iniciativa privada, como, aliás, é réu confesso nisto, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro Paulo Guedes. Além disso, incluíram no relatório final, no substitutivo, o deputado Carlos Veras, por incrível que pareça, quando o Paulo Guedes esteve aqui, eu disse que era impossível piorar o texto dele, que nem o capeta conseguiria, porque as maldades já estavam todas postas. Mas conseguiram. Incluíram um corte de 25% no salário do servidor e na jornada de trabalho, se houver crise fiscal. Como a crise fiscal é permanente no Brasil de Bolsonaro, os servidores perderiam imediatamente 25% do salário e o povo perderia 25% da prestação de serviço. Esse foi o resultado final do texto desta PEC. definhar com o serviço público, entregar para a iniciativa privada e liquidar o direito dos servidores. Felizmente, presidente, eu vou partindo para o meu final dos meus dois minutos que restam, para dizer, V. Exª, o seguinte. Hoje encontrei nos aeroportos, V. Exª também, por lá passou, os servidores públicos. E eu quero aqui fazer uma homenagem a eles. Estão agindo não apenas em interesse da categoria, o que já seria justo, mas estão agindo em interesse do Brasil e do povo brasileiro, evitando essa privatização. Num sacrifício que já vem há semanas, meses, mobilizados, indo toda semana aos aeroportos e lotando os aeroportos do Brasil para dizer que quem votar na PEC 32 não volta. E hoje, sendo feriado aqui em Brasília, e lá estavam, Vicentinho, os servidores públicos, empunhando as bandeiras, explicando ao povo, pedindo aos deputados para não votar. Eu também faço aqui esse apelo. O presidente Arthur Lira tem dito que vai votar essa PEC. Teima em dizer que vai votá-la. Nós sabemos que não existe voto para isso. Nem na base do governo, porque os deputados estão vendo que lá nos rincões do Brasil, em qualquer município, tem servidor e tem povo organizado contra essa PEC 32. Nós ainda não podemos fazer o enterro dela, porque o presidente não desdenha de colocá-la em votação, não retira, eu diria, esta ameaça de colocar um texto tão ruim em votação. Mas os servidores mantêm a pressão. E eu tenho a convicção que esta PEC não vai passar. E nós vamos poder fazer, em breve, o enterro da PEC 32, o enterro da deforma administrativa. Será uma vitória do Brasil e manter na nossa Constituição os direitos, a educação, a saúde, assistência social, segurança pública, moradia e assim por diante. Parabéns aos servidores públicos. Estaremos com vocês nos aeroportos, nas ruas e nos municípios. Muito obrigado, presidente. Obrigado,